Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal, mano E hoje eu vou fazer um vídeo muito top, mano Vocês vão gostar É um vídeo que eu vi lá no canal do Gregory, mano Que é tipo assim, você vê vários vídeos de terror, mano E tenta não se assustar Eu morro de medo de coisa de terror, mano Eu sou muito cagão E eu vou tentar não me assustar Então eu peguei uns vídeos aqui da NET Aqui uns vídeos de terror doida Que eu nunca vi na minha vida E, mano, vamos lá, né Vou botar meu fone aqui no último volume Pra quem sabe esses fones de iPhone aqui É alto pra desgraça, né, mano Mano, eu tô sozinho em casa Eu tô cagando de medo Assistir esses vídeos de terror no último volume, mano Meu Deus do céu Eita, o que que é isso, já? O despertador já até me assustou, já, ó Então vamos lá pra esse primeiro vídeo aqui de terror, mano É vídeo del mejor celular Sei lá, mano, é espanhol Então vamos lá Tchau, tchau, tchau O que é isso? Eu escolho Deus Nossa, essa câmera tá endemoniada já Ai meu Deus, o vídeo tá acabando Ai Jesus do céu, tô arrepiando mano Ai meu Deus, eu tenho medo Meu Deus do céu Ai meu Deus Nossa Senhora Mano do céu Mano, eu arrepiei Mano, eu sou muito cagante Mano, vocês tem que ver meu coração Como é que tá mano Mas então é isso mano Vamos pro segundo vídeo aqui Vídeo de terror, susto Vai Nossa, o vídeo não tem áudio Como é que você está cara? Mas olha a cadeira mexendo sozinha já Nossa, se fosse eu já tinha caído fora daí já fi Nossa, se fosse eu, pelo amor de Deus O cara se andando como se não tivesse acontecido Ah, vai dar susto Nossa, o vídeo não tem áudio Mas eu vou sustar cara Nossa Senhora moleque Ai meu Deus, eu vou morrer Tem mais um último vídeo aqui mano Que eu baixei Que é Top 10 sustos Ah, sei lá, vamos lá ver Eu tô com uma bosta pendurada aqui já Ai, sai da susto Nossa Ai, eu não vou ver com fone não fi Ai, isso eu não quero ver Isso eu já vi no face Ai, 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 ai Ai Meu Deus, meu Deus Ah, eu tenho que baixar ainda Eu sou normal, mas eu sou não normal Ai meu Deus Eu tô bem não, acho que é nada que dá a coça Tô com a gama nas calças já mano Mano, eu tô bem Eita Ai, isso eu ia Ai, meu Deus do céu Morri, morri, morri Ah mano, chega, chega Eu não aguento ver esses vídeos Mano, eu tô quase morrendo Mas então rapaziada Esse foi o vídeo mano Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal E quero avisar pra você mano Clica no primeiro link da descrição E se inscrever no meu canal secundário Que tá saindo dele vlog direto Mano, direto Então vai, clica aqui Ontem mesmo já saiu um vídeo novo Se inscreve lá Vai lá no último vídeo Comenta Vim pelo canal principal Vim pelo Bruno Vlogs Eu mesmo né Me segue no meu Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Fica por dentro de tudo Minhas fotos chave que eu posso lá É nóis, tamo junto Até o próximo vídeo Falou, tchau Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo E aí E aí E aí E aí E aí